Essa marca já tá no Brasil e quando eles ouvirem trazer essa moto, vai ficar uma delícia o nosso mercado brasileiro. Vem comigo! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Marlon e gente, é o seguinte, tamo aqui hoje naquela pegada cismada que a gente não fazia vídeo assim ó, já tem um tempo né? E a pedido de muitos, eu resolvi fazer o que eu fazia há muito tempo e eu parei de fazer e olha, eu tava até com saudade viu? A gente vai falar de uma moto hoje pessoal, de uma marca que já tá aqui no Brasil, já tem um tempinho e eles não trazem essa moto pra cá. E quando eles resolverem trazer, quando o mercado nosso for propício pra isso, meus amigos, o bicho vai pegar tá? O bicho vai pegar e eu vou mostrar pra vocês a moto aqui hoje tá bom? E se tratando de moto, quando for comprar sua moto, faça um seguro, não dê bobeira tá bom? O mercado brasileiro não tá fácil pra ninguém e você tem que se precaver da melhor forma possível. Porém, não cai na falácia de qualquer seguradora por aí. Por isso que é bom você ter uma pessoa de confiança pra fazer esse trabalho por você. Então aqui ó, corretor Santana, entre em contato com o corretor Santana, fala que veio pelo Garage Notícia, que você vai ter um atendimento diferenciado, vai por mim. Você não vai se arrepender, beleza? Aqui embaixo estão os nossos patrocinadores também, tá? Haya Creations e Vulcan Radical Store. Lembrando também que temos loja no canal, tá vindo uma novidade na loja aí, viu? Tá vindo uma novidade na loja. Por enquanto, essa aqui ainda está funcionando na descrição. E os equipamentos do canal também estão aqui, tá? Mas antes da gente falar dessa moto, eu queria chamar o meu amigão editor por obsequio, tá? Solta aquela batida pra nós, pra gente ó, ficar por dentro de qual moto que é. Vai lá! Tchau! 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 ver aí, né, esse vídeo é assim cara, nossa, fazia muito tempo que eu não gravava, mas enfim, viu pessoal esse vídeo agora vai ser nesse jeito e a moto que a gente tá falando é a 450SR da CFMotos, essa moto aí linda demais, maravilhosa que vocês estão vendo aí no vídeo, tá bom, e é uma moto pessoal, que não tem o que dizer, né é uma moto show de bola, essa CFMoto mostrou o conceito SR1 C21, lá no EICAMA de 2021, e agora fabricante chinesa, pessoal, também tá apresentando a esportiva de série 450SR com muitas coisas em comum, né, com o conceito, mostrando que ela que tá bem mais perto da realidade meu Deus do céu, essa moto é show de bola, vocês vão ver, eu vou mostrar no vídeo, é verdade, meu querido que a moto não apresenta um braço oscilante de um só lado, como existe no conceito SRC21 mas no geral, emprega um quadro bem moderno, com uma forquinha invertida, né, ou seja uma suspensão invertida na frente e um mono amortecedor na traseira lógico que o sistema de frenagem tem um disco único na dianteira, tá, com dimensões consideráveis, né, que não funciona sem um ABS Bosch 9.1, que vem de série ó, delicinha demais essa moto, porém não é o que mais surpreende nessa moto ela tem uma espécie de mini asa na dianteira que migraram do conceito para a moto de produção, não que isso traga aquela vantagem a se considerar como uma moto que anda bem abaixo dos 300km por hora porém fornece o benefício do lado estético considerável, eu gostei demais ficou muito bom, cara, os chineses estão matando a pau, tá por mais que a gente esteja meio pé atrás com o macro chinês aqui no Brasil, né, depois do do fiasco que foi às 11 mas essa moto aí, ó, da CFMoto meu amigo, não tem o que dizer viu, tá jogando terra no ventilador, para! E como todos os outros novos produtos da CFMotos as vendas da 450SR já começaram primeiro lá na China e agora já está em toda a Europa, tá? inclusive tem o preço dela na conversão direta que eu vou trazer no final do vídeo, fica aí fica aí, meu amigo, não compensa essa ideia aí não e como eu falei da suspensão dianteira dessa moto, ela tem um garfo investido de 37mm, é um garfinho bem fininho, né? caramba, como eu falei, é uma suspensão monoshoque e o custo da suspensão dianteira é de 120mm e na traseira é 130mm, tá? o custo do choque o pneu dianteiro dessa moto é um 110-70-17 e na traseira um 150-60-17 como eu falei, freio a disco nas duas rodas com ABS Bosch 9.1 também eu acho que eu não falei o 320mm o disco dianteiro tá aí, 220mm o traseiro e como vocês estão vendo aí no vídeo que o editor fez aquela compilação feroz ela tem um painel mais lindo um dos painéis mais lindos que eu já vi completasso, não tem o que dizer desse painel, né? tacômetro, enfim olha, eu não tenho palavras pra descrever esse painel aí que eu tô colocando a imagem eu não, né? o editor tá colocando a imagem na tela pra vocês aí uma coisa também que chama muita atenção é esse design louco demais o que é isso? essa moto é muito bonita é uma carenada? eu sei que é carenada mas a moto é show só tirando ali o banquinho no garupa que, meu Deus do céu, né? esse banquinho no garupa aí a pessoa tem que ser uma finura pra conseguir andar em cima desse banquinho nossa vida falando um pouco mais sobre a carenagem, né? que foi desenvolvida com pesquisa em túnel de vento e a aplicação da ameaçadora, segundo eles asa dianteira pode ajudar a funercer 2kg de downforce a 120km por hora e não paro por aí, tá? cada ângulo e curva foi otimizado pra cortar o ar e levar a excelente agilidade da moto os esquemas de cores escuras aumentam a aparência de corrida e as luzes de LED dinâmica chamaram ainda mais a atenção, na minha opinião, tá? e na rua que vocês estão vendo aí também meu Deus do céu e falando um pouco sobre o sistema de iluminação em LED que que é isso, hein, meu amigo? nossa vida muito show de bola os chineses, ó mataram na paulada com essa moto segundo a CF Motos, né? a 450SR leva o piloto a explorar novos limites com segurança e ergonomia esportiva a geometria focada no piloto é apenas um aspecto de configuração esportiva com guidão mais baixo e fixações de footpeg mais altas em comparação com qualquer outra moto no portfólio e a CF Motos ainda inteirou falando que a velocidade é amiga dessa moto mas o conforto não é estranho, não, imagina a altura do assento é de 795 milímetros e pode ser alterada em mais de 10 milímetros pra cima ou pra baixo graças ao formato da espessura das diferentes almofadas no assento isso é palavra da CF Motos e antes da gente chegar no valor dessa moto e no motor se inscreva aqui embaixo deixa o seu like pra nós, vai compartilha também que esse vídeo, ó, ó dá um trabalhão e é uma delícia de assistir, beleza? então vamos pra parte final aqui do vídeo pois bem, a 450SR é alimentada por um motor bicilíndrico de 449 cilindradas que produz uma potência máxima de 50 cavalos e um torque de 3,9 kg a que coloca em igualdade com as concorrentes como a Ninja 400 da Kawasaki e a CBR 500R sua velocidade máxima declarada é até 190 km por hora quase uma R15, né? deixa aí os comentários e chegando no valorzão, essa moto sai por uma bagatela de 4 milímetros 1.598 euros que na conversão direta, né? sem impostos 24.890 reais ali na conversão direta gostosinho demais ai, se chegasse essa moto nesse valor mas, deixa nos comentários o que você acha dessa moto e se a CF Motos tinha que, pelo amor de Deus, honrar o nome CF Motos aqui no Brasil e trazer moto pra gente beleza? fica a vontade deixa nos comentários se você é livre pra comentar e esse é o Garage Notícias um dos canais mais diferenciados no motociclismo aqui no Brasil beleza? então é isso se gostou, deixa o like se inscreva no canal e compartilha pra geral beijo no coração e tchau! e aí